A hipertensão não é mais uma doença exclusiva de pessoas com idade mais avançada. As crianças sofrem cada vez mais com a pressão alta. Um levantamento feito pela Casa do Adolescente em São Paulo mostra que uma em cada quatro crianças atendidas tem a pressão alterada. E as principais causas são o sedentarismo e a má alimentação. Kaique, de 14 anos, tem histórico de pressão alta na família. A mãe dele sofre de hipertensão e, por isso, o garoto já faz acompanhamento médico. 13,5 por 9. É alto, né? A mínima está alta. Apesar da pouca idade, Kaique não é exceção. Um levantamento feito com quase 300 jovens e crianças atendidos pela Casa do Adolescente em São Paulo revela que um em cada quatro apresentam alterações na pressão arterial. Dados que preocupam, já que a doença pode se agravar na idade adulta. Pode ter problemas cardíacos, diabetes, ele pode ter problemas de AVC ou chamados derrames. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que mais de 3 milhões e meio de crianças e adolescentes sofram de problemas de hipertensão. Além da vida sedentária, outro vilão é o excesso de sal encontrado principalmente nos produtos industrializados, os preferidos da maioria da garotada. Salgadinhos, macarrão instantâneo e refrigerantes são os que mais concentram sódio. Mas na briga contra a pressão alta, Kaique sofre com o adversário dentro de casa. A minha alimentação, ela sempre foi muito de fritura, né? Para controlar a doença, nem sempre é preciso tomar remédios, como recomenda esta nutricionista. Um suco no lugar do refrigerante e que eles consumam bastante fruta também, que eles tenham uma alimentação muito mais saudável associada à atividade física diária. Foi o que fez a avó de João Pedro. O menino de 10 anos já tem pressão alta. Depois de diagnosticar a doença, a família mudou alguns hábitos. Eu comecei a ensinar meus netos a comer verdura, porque a doutora minha falou que é bom verdura, pouco sal.